Muito. Então você assiste Felipe Neto? Eu não. Eu cansei de me frustrar, eu cansei de receber não, eu cansei das pessoas riem de mim. Farpas! Passas! Olhando pra moça então, passa a sua cantada. Gata, me chama de UTI Ramadar e me deixa fazer seu mundo perfeito. Ai, não, ai... Ai... Nossa, velho, arrepiei aqui, velho. Caralho. Então é assim que eu morro de cringe? Você entendeu? Sim. Sim.